Radiaspranayama, respiração dinâmica. Fique em Tadasana, postura da montanha, variação com os pés paralelos e alinhados com os quadris. Inspire lentamente, contando o tempo e elevando os braços lateralmente até o alto. Retenha o ar nos pulmões pelo dobro do tempo que levou inspirando, tocando as palmas das mãos em Ângeli Mudra. Expire lentamente, gastando um período de tempo igual ao da inspiração e baixando lateralmente os braços. Em seguida, recomece o exercício. Realize sempre movimentos bem lentos, amplos e sincronizados com a respiração. Continue este exercício. Sinta que este exercício desperta a consciência corporal, desenvolve a coordenação motora e a sincronia entre corpo e mente, estimulando o foco, a concentração e também eliminando estados de desânimo e falta de energia. Este exercício também desenvolve um processo de meditação ativa, trazendo a sua mente para o aqui e agora, que é o momento mais importante de sua vida. Enquanto você realiza este movimento, você está trabalhando com a Narhata Chakra, centro de energia do seu coração, e com o Sahasrara Chakra, centro de energia localizado no topo da sua cabeça. O tempo todo enquanto respira, esteja consciente do prana, a energia vital que você está constantemente absorvendo. e com o Sahasrara Chakra, Sinta que você é a luz, que você é a consciência e que você expande essa energia dentro de você a cada momento. e com o Sahasrara Chakra, e com o Sahasrara Chakra, Sinta o aquecimento do seu corpo, que desenvolve naturalmente o aquecimento das suas emoções e do seu coração, no sentido de lhe tornar mais próximo dos seus sentimentos e de si mesmo. e com o Sahasrara Chakra, e ao expirar, baixe as mãos unidas até parar em frente ao seu peito, em Ângeli Mudra. Sorria para o seu coração e respire calma e profundamente, sentindo toda a paz e toda a energia que está neste momento fluindo profundamente dentro de você. Concluímos assim este exercício respiratório. Namastê O Sahasrara Chakra, e com 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 o Sahasrara Chakra,